Bom dia a todos, esse vídeo aqui eu ofereço aí para todos do turismo, turismo aqui na Amazônia, turismo em São Paulo, turismo em Recife, onde vai ser a Bave Nacional, na verdade a Bave Pernambucana, em Olinda, e eu dedico ao turismo mundial, eu digo mundial pessoal, porque eu já tive aqui o Nasdaily, escrevo aí, N-A-S, separa, D-A-I-L-Y, going, G-O-I-N-G, going, indo, to, para, T-H-E, D-A-I-L-Y, Amazon, pronto, Nasdaily, going to the Amazon, aqui, Esteve Nasdaily, é o cara que escolhe os melhores lugares do mundo para visitar, melhores em vários aspectos, ecológicos, eco-friendly, né, que é muito ecológico e pessoas que respeitam os turistas como pessoas, como seres humanos, né, não é o melhor do melhor do luxo, não tem nada contra o luxo, mas cada pessoa escolhe o produto que quer, né, então Nasdaily escolheu aqui Amazon Zero, e você pode ver lá o que Nasdaily fez, tá, eu só pediria que não deixássemos o turismo morrer, porque estou aqui, ó, aqui eu tenho minha base de selva, nossa base, né, é que são 300 hectares de terra, mata, selva, é para elaborar o turismo, nós não temos aqui, em Manaus, casos de corona, como poderiam dizer, a brincadeira é que quando tem, é tudo quanto é mídia dizendo que tem, que cuidado, isso, aquilo, e agora não tem, ninguém divulga, né, a não ser a web, a não ser os instagrams, a não ser algumas televisões que são do bem, que algumas são do bem, mas a gente precisa, pessoal, a gente precisa divulgar mais isso daí, tá, Então, eu pediria, sim, que as pessoas, que as pessoas, é, procurassem pesquisar mais, ou a via, Manaus, tem tantos passeios bons para fazer, a gente faz city tour, a gente faz museu, a gente faz, é, mercado, a gente faz teatro, depois a gente faz figueiredo, cachoeiras, a gente faz um passeio aí, de selva, que eu faço, que é específico da Amazônia-Gerotouros, a gente pode falar disso depois, e tem tudo isso aqui, pessoal, venha para a Amazônia, aqui está tudo bem, pessoal, verifique os comentários das pessoas que estão vindo no Google, no TripAdvisor, nos alemães que moram no Brasil, que moram lá fora, vejam aí, no Steffalus, Reis, venha para a Amazônia, pessoal, venha curtir a Amazônia, teatro. Se inscreva no canal.